Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é você, pode não ter diversi, o mundo será o século Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Onde é que é você, faz que eu acho, é isso tudo Amém. 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 Amém.